Como que você pode estar gravando aí o áudio interno aqui do seu Moto Oni? Vamos lá, vou estar mostrando aqui pra vocês passo a passo como vocês podem estar fazendo esse processo aqui nesse vídeo Pra isso, primeiramente a gente vai estar acessando a Play Store pra estar baixando o aplicativo pra estar gravando a tela Porque infelizmente o nosso Moto Oni não tem a função de estar gravando a tela com aparelhos que já estão saindo aí Que já vem com essa função deles Então, pra suprir essa necessidade a gente vai estar utilizando um aplicativo aqui do nosso Play Store, certo? Você vai acessar sua Play Store e vai vir aqui na área de pesquisa e vai pesquisar por gravador de tela Ou você pode precisar por Recorder, certo? Você pode pesquisar por Recorder, certo? Recorder não, é Recorder, certo? Você vai precisar por Recorder, certo? Você vai pesquisar por Recorder e vai estar aparecendo aqui pra vocês, ó Gravador de tela Recorder, certo? Você vai estar pesquisando aqui e você pode estar baixando esse gravador de tela aqui, certo? Só tome cuidado pra não baixar outro, porque tem vários parecidos com ele Tem X-Recorder, tem gravador de tela, gravador de tela Então todos tem essa logozinha aqui Vocês podem acabar confundindo, certo? Mas os outros também são bons, você pode estar utilizando eles Mas no caso eu indico esse daqui Vamos clicar aqui pra estar abrindo, certo? A gente abriu o que a gente vai estar fazendo Pra aqui entrar, certo? Ele pede algumas permissões quando a gente acessa Por exemplo, ele pede pra ter a... Opa! Apareceu aqui Ele tem muito anúncio, certo? Então quando vocês entrarem, vocês gravarem um vídeo Até quando eu gravar vídeo ele vai estar aparecendo anúncio Tem aqui, ele pede permissão pra ter essa janelinha flutuante aqui Essa janelinhazinha aqui do cantinho Ele pede pra ter permissão dessa janelinha, certo? Ele pede pra ter ela aí Pra você poder estar gravando e ajeitando tudo por ela aqui Pra essa janelinha que você pode estar ativando Ele... Deixa eu tirar aqui É... Tem como você também tá tirando print por ele Você pode estar clicando aqui nesse camerazinho Você vai estar tirando print Tem como você ativar a câmera Caso você queira que apareça você Você pode estar ativando a câmera Você pode estar clicando aqui, ó Certo? Como vocês podem, vocês podem estar ativando a câmera Pra estar mostrando vocês, certo? Aqui vai ficar salvo seus prints Aqui fica salvo É... Pra você editar vídeo Essas coisas No caso é mais pra versão Pro Então a gente não mexe nisso Porque a gente tá utilizando a versão gratuita, né? É... E aqui também tem Algumas funções como o gravador Que a gente pode estar mexendo Que no caso é o que a gente vai estar mexendo aí Pra estar... Podendo estar gravando o áudio interno A gente vai estar tocando aqui E vai estar escolhendo a... O áudio interno aqui, certo? Vocês podem ver O áudio interno é o áudio do aplicativo São incluídos de maneira... É... Uniforme e clara O microfone está desativado Os ruídos ambientais... É... Os ruídos ambientais não estão incluídos Sua voz não será incluída, certo? Então vai gravar apenas A parte interna do seu aparelho Apenas o que você estiver jogando Vai gravar só o som do jogo Se você estiver... Querendo gravar um vídeo Vai gravar só o vídeo Não vai gravar o que você está falando Ou o som do ambiente que você está Certo? Tem que ir como você está ativando a câmera Mexendo na orientação A taxa de quadrados A taxa de bits A qualidade que está no máximo Que é 720 Certo? Tem aqui uma área... Vou mexer aqui também Na área do controle No caso a gente não vai estar mexendo nisso Tá... Então como a gente já pode estar gravando Como eu disse Vai aparecer essa janela ali Então você pode estar clicando aqui nela Clicou nela Vai ter a opçãozinha aqui Você vai clicar nessa bolinha E pronto Vai aparecer Exposição de informações confidenciais Durante a transmissão Ou gravação Ao gravar a transmissão O app Recorder Aí aparece o nomezinha aqui Pode capturar informações confidenciais Exibidas na tela Ou acessadas pelo dispositivo Incluindo áudio Senhas e informações de pagamento Fotos e mensagens Então ele está avisando aqui Para você tomar cuidado Para não estar mostrando Muitas informações pessoais De vocês Certo Às vezes você pode mostrar uma foto Ou É... Uma informação ali Um documento Algo importante aí Que não é para ser mostrado Então vocês tomem cuidado Que ele vai estar gravando Totalmente a tela Para não estar aparecendo nada Que possa estar complicando vocês Futuramente Vai carregar Pronto Já começou a gravar Já está gravando Por exemplo Se eu jogar algum jogo Ele vai estar gravando o som do jogo Por exemplo Tem aqui o Talk Tom Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês Vai gravar apenas o som do jogo Certo Vou até baixar aqui o volume Para estar saindo só o volume realmente no jogo Certo Vou gravar só um pouquinho dele Só uma partidinha Só para estar mostrando mesmo para vocês Certo Então Ele vai gravar só o mesmo som do jogo Certo Vou até mostrar para vocês Quando eu terminar Vai gravar apenas esse somzinho Que vai tocar no jogo Essa musiquinha dele Certo Não vai gravar nada além disso É... Então Quando vocês for fazer isso Vocês tomem realmente cuidado Para não estar Expondo nada de vocês Que vocês não queiram estar mostrando Porque querendo ou não Grava completamente a tela Então tudo que aparece na tela Vai estar aparecendo no vídeo Certo Então Tenham isso aí Quando vocês forem gravar alguma coisa Gravando a tela do seu aparelho Certo Só Pegar esse ourozinho aqui E vamos bater nesse táxi Nesse táxi aqui mesmo Vamos estar saindo aqui Certo E vamos estar Clicando aqui para estar Encerrando Para encerrar você pode clicar nesse quadradinho Se você clicar aqui nesses dois pontinhos Você vai estar pausando Certo Aqui você pode ativar a câmera Caso você queira que você tira o print No caso a gente vai estar encerrando Encerrando Vai aparecer aqui um anúncio Certo Como eu disse Sempre que você terminar de fazer algum vídeo Vai aparecer anúncio Então Vocês já estão aí ligados Certo Apareceu Você pode estar clicando aqui Para estar dando uma olhada Vou estar clicando aqui Para soltar o play Certo Pronto Isso aqui Vocês podem ver que não está saindo minha voz Certo Vou até aumentar o volume Não está saindo minha voz Mas no momento que eu entro no jogo Vai gravar o jogo Certo 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 Então vocês podem ver Gravou totalmente o som do jogo Não gravou minha voz Só dessa forma Você pode estar gravando o áudio interno Aqui do seu Moto On Certo Então Basicamente isso Espero ter ajudado Não esquece de estar Aí deixando Aquele like Para dar de repente Aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau